Mais uma aberturinha de caixa, referente ao terceiro pedido do episódio 3. E aqui é o resgate do baú, a felicidade do meu namorado. Ele já abriu aqui, já conferiu. Veio um carnezinho do Clube do Abraço, convidando ele a ser consultor. Veio mais dois carnês do Baú da Felicidade, com essa mensagenzinha assim. Achei bem bonitinho agora, veio no envelopezinho. E aqui mais um carnê. Veio um Luan Santana. Veio um hidratante Sense para pele normal, óleo de semente de uva. Veio sabonetes. De verbana, leite, algodão e aveia. Veio esse bem que é com magia. E esse, a Iriac Tube. E os corposinhos. Esse foi o resgate do baú. Do baú da felicidade. Eu vou abrir aqui o Luan Santana para a gente conhecer. É tipo... Bem cheiroso. Ele pediu, na verdade, o Royal Madeira, mas... Eu acho que não tinha estoque. A gente tem que mandar o Luan Santana, mas tá ótimo. E agora vamos para a abertura da caixa. Eu vou mover aqui. O meu terceiro pedido desse episódio. Aqui tá a notinha. Dessa vez, eu lacradinho. Nem gostei. Dessa vez eu lacradinho. Poisão da caixa. Vamos ver o que eu pedi. Pedir um shampoo detox. E um condicionador. Minha fio. Um Adriane Galisteu. Miniatura. Um. Acho que foi um. Dois. Dois. Um Luan Santana VIP. O frasco vai ser do mesmo jeito. Que esse. Não muda. Pedir uma caixa de sabonete da Fipa Slemi. Pusos sabonetes. Muitos sabonetes. Porque vende bastante. Pusos de algodão e de aveia. E de leite. Eu não vou pintar. Acho que foram 40 sabonetes. Depois eu compro. Aqui mais uma campanha. Do ciclo. Do episódio 5. Do dia das mãos. Se eu não me engano. Isso daqui foi um brinde. Colônia Caminho das Águas. 300 ml. Do Passou Ganhou. Deu esse Bem Me Quer com Encanto. Uma delícia essa fragança. Esse papo mesmo. Mais um Bem Me Quer com Magia. Um Cláudia Leite. É uma delícia esse perfume. Muito, muito, muito bom. Uma Aire. Mais um sabonete aqui. Aqui foi brinde também. Do Passou Ganhou. Acho que só foram esses três mesmo. Um shampoo na cor vermelho. Deixa eu ver se tá focando. Focou. E uma sombra. Da Make Up. É, Elas Make Up. No tom marrom. Glow. Acho que é isso. Essa é pra pronta entrega. Deixa eu abrir aqui pra gente conferir. Foi brinde, mas eu vou colocar pra pronta entrega. Lindo. Bem bonito. Acho que vai ficar pra mim. Pedi um batom da Make Up na cor boca. O esmalte Ipanema. Um malta. Lindo esse vermelho. Uma base. Outro malta. E um tratamento cosmético. Para. Pedi um batom. Vermelho luxo. Dois. Na verdade. E. Outro shopping aqui. Vermelho. Games. Alguma coisa. Não sei, gente. Vermelho. Alguma coisa. Eu acho que esse também foi brinde. Foram dois. Se eu não me engano. E pedi esse pincel. Para esfumar. Os de cliente. Eu pedi também. Eu pedi também o Ipanema aqui. Outro esmalte. Lindo. E pedi bocinhas. De maquiagem. Bem bonitinha. Porque aumentou absurdamente. Eu achei. Aí eu pedi dois saquinhos aqui. E. Aqui os cuponzinhos. Então, gente. É isso. Se gostou. Curte. Compartilha. Deixe seu like. Se inscreve no canal. Que é importante. Um beijo. Até a próxima. Tchau.